Música Nós estamos fazendo o Hump Steak, que é uma carne macia, com pouca gordura, a mulher gosta muito. É um corte nobre da Swift Black. Ela é uma peça colada na picanha. Música Eu aprendi a fazer churrasco apanhando muito. Ou seja, durante muito tempo eu fiz muita coisa errada, mas eu acho que não tem nenhum problema de você reconhecer que não sabe certas coisas e aprender com quem sabe. Hoje nós somos a grelha amadora, você viu. Eu conheço algumas pessoas da organização que sabem que eu faço churrasco há bastante tempo e me convidaram. Eu, para te falar a verdade, tenho uma crença que é a seguinte. Eu sou sangue O negativo e O negativo é essencialmente carnívoro. Eu sou carnívoro. Música